Música Todo mundo que entrou aqui teve essa música? Todo mundo. Legal. É... legal. Seguinte. Hein? Botou alguém o quê? É, tem uma vaga aqui, ó. Tem uma vaga aqui, hein? Pessoal da Vagas, tem uma vaga. Sério, tem uma vaga aqui, se precisar, e tiver alguém de bobeira. Seguinte, ela falou que vai ter um momento de risadas. Não, não vai ter. Eu vou falar sério aqui, tá? Vou tentar falar sério aqui. As paradas são muito loucas aqui. A parada é a seguinte. Eu criei esse negócio de comedy thinking, que é uma teoria minha, para provar que comédia e inovação têm uma relação muito próxima. Comediantes e inovadores. Especificamente, os comediantes e stand-up. Quem já foi num show de stand-up bom, já percebeu que o comediante é um cara que ele vê o mundo de forma diferente, né? Um bom show de stand-up, você vai, e ele começa a falar, já parou para pensar aqui, não sei o quê, não sei o quê. E você começa a ir também, pô, olha aí. E muitas vezes você ri daquela coisa que ele falou, que acontece na sua vida, mas que você nunca havia parado para analisar, para pensar naquilo. Comediantes são muito bons em encontrar problemas, só que eles não querem resolver os problemas. Eles querem zoar os problemas. E aí vem a diferença para o inovador. O comediante e o inovador, eles têm o mesmo olhar, só que a diferença é no final. Um quer resolver, o outro quer sacanear. É só isso no final que muda. O comediante quer fuder as coisas e o inovador quer resolver as coisas, né? Então, eu criei essa teoria, ano passado eu participei de um programa da NASA, na Singularity e tal, e eu inventei essa teoria lá, comecei a disseminar lá, na minha experiência, eu morei três meses lá no Vale do Silício, e quando voltei para o Brasil, eu comecei a levar mais a sério e disseminar por aí. Seguinte, a minha visão sobre criatividade é a seguinte, criatividade para mim é isso aqui. Lembra dessa tela azul que tinha? Essa tela chama BIOS, né? Está ligado? Que é BIOS, BIOS, né? Sei lá. BIOS, BIOS significa Basic Input Output System. É um sistema básico de entrada e saída. Para mim, criatividade é isso. Um sistema básico de entrada e saída. Como assim? Quais são as entradas? Tudo que você vê no mundo, todas as experiências que você passa, tudo que você aprende são os inputs que estão aqui no seu repertório. Esses inputs no seu repertório, eles processam, eu chamo de se combinam, combinatividade. Acho que criatividade é uma palavra ruim, porque o prefixo cria, ele cria nas pessoas uma pressão de que não é para elas. Porra, criar? Eu não sou um criador. Então, eu criei a palavra combinatividade, porque toda solução criativa é a combinação de soluções já existentes. Tudo vem de alguma coisa, tudo é combinação. Steve Jobs não inventou o iPhone do nada. Já existia celular, touchscreen, bateria de lítio, já existia HD, um porra de coisa. Ele apenas combinou um monte de coisa que já existia numa forma que ninguém havia combinado anteriormente e adicionou algumas camadas de inovação em relação ao design e tal, mas já tinha tudo o que precisava. Muita gente fala assim, ah, o homem inventou a roda. Será que inventou a roda mesmo? Porque lá na época das cavernas tinha coqueiro, não tinha? O coqueiro tinha coco. O coco caía. O coco rolava. Fica a dica, caralho. Rolando aí a bola. Porra. Não surgiu do nada quantos objetos redondos que rolavam existiam no mundo quando o homem inventou a roda. Uma porrada de fruta caindo o tempo todo e rolando. Pedra rolando. Está aí a dica, velho. Se inspirou daí. Então, só existia um criador na história da humanidade. Deus ou Big Bang? Só. O que você vai escolher. Tudo depois é combinação. Você é a combinação do seu pai e da sua mãe. Tudo foi se combinando a partir da natureza e foi criando as coisas. Então, input é o seu repertório. Tudo que entra na sua cabeça. Tudo que você lê. Tudo que você aprende. Você pega esses inputs e começa a combiná-los. Começa a misturá-los. Uma vez que você mistura, gera outputs. Isso é uma indústria normal. Uma matéria-prima, um processo, gera outputs, que são soluções criativas. E, como todo sistema de input e output, tem um loop de feedback que retroalimenta para tornar um sistema mais inteligente, gerar uma melhoria contínua. E daí? Para mim, criatividade é isso. E sabe qual é a variável mais importante para mim? É isso aqui. É o que você bota para dentro. E nessa parte, como é dentro, é bom. As pessoas, existe um mito assim de ter que ser especialista nas coisas, especialista. e eu vejo muita gente que só estuda o assunto da qual ela é especialista e fica com grande conhecimento vertical no assunto, mas falta conhecimento. Lá no Vale do Silício se chamava conhecimento em forma de T. Imagina um T. Conhecimento vertical, conhecimento superficial. A maioria das pessoas fica obcecada só em conhecimento superficial e fazer pós-mestrado, não sei o quê, o Caralha 4 e tal. Inclusive, o Caralha 4 é uma expressão interessante, o Caralha 4, que, o Caralha 4, quando eu era criança, você conhece a expressão, Aqui todo mundo fala, tipo, muitas coisas, eu fui na casa do não sei o quê, lá tinha banheira, piscina, o Caralha 4, tipo, muitas coisas, eu achava aquela Caralho aquático, porque eu pensava tem o Caralho de asas, o Caralho voador e o Caralho aquático, cada um tem um foco, especialidade e tal. Mas, enfim, então, essa perna de cima do T é que muita gente esquece, que é o seu conhecimento superficial em várias áreas para poder gerar a combinatividade com o seu conhecimento. Em outras palavras, essa parte de cima do T chama-se curiosidade. só isso, curiosidade. Agora, ah, mas eu sou curioso. Não, não. Você tem que ser obsessivamente curioso, porque curioso todo mundo é. Você tem que ser irritantemente curioso como as crianças são. Nós éramos extremamente curiosos e fomos perdendo... Na verdade, nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Esse papo de pensar fora da caixa, na verdade, nós nascemos fora da porra da caixa, fomos colocados na caixa, agora fica velho, tem que sair da caixa. Mas nós nascemos fora da caixa. Criança é louca, criança imagina, criança pira. E nós, eram crianças assim, ao longo do tempo, fomos sendo bloqueados, moldando nossa forma de pensar e deixando de pensar diferente, porque nós passamos a olhar diferente. Então, eu vou entrar em cada uma dessas etapas aqui, vou aprofundar, mas basicamente o que eu concluí com o Comédia Inovação é que o comediante, todos os comediantes profissionais e bons são muito bons em rodar esse ciclo. Mas são muito bons. São muito bons em cada uma das quatro etapas. Eles são muito bons em adquirir inputs que poucos adquirem, porque eles estão olhando para o que ninguém está olhando. Na verdade, eles estão olhando para o que todo mundo está olhando, mas estão vendo coisas diferentes. Os comédios estão sempre com o olhar diferente. ele tem uma chave diferente ligada. Segundo, uma vez que ele tem esses inputs, ele mistura os inputs de forma diferente. Ele aceita alguns tipos de misturas que normalmente não são aceitas pelas pessoas que elas acham que isso não pode ir com isso. São os padrões e os comediantes misturam essas coisas. Eles são muito bons em se expor, em mostrar o output, em testar suas ideias. Humor é feito de tentativa e erro. Eu fiz uma série para o YouTube chamada Tentativa e Erro, 26 episódios, só mostrando o meu processo por trás de criar um texto de tend-up para provar que ele é todo feito baseado em tentativa e erro. Se juntar os dez maiores comediantes do mundo numa sala para criar um texto de tend-up de dez minutos, eles não conseguem criar um texto que eles tenham garantia que vai dar certo. Só tem um jeito de fazer, testando. Inclusive, agora, está lá o Eric Rios falando de Lean Startup, que é isso aqui. O comediante, ele tem um mindset Lean Startup, totalmente, mas ele nem sabe que porra é essa comédia de idiota. ele não estuda, ele fica... Então, ele é muito bom em output e o comediante valoriza muito o feedback. Ele realmente ouve a plateia, ouve os colegas, anota as coisas e retroalimenta para melhorar a cada apresentação e lapidar aquele textinho. Tá, então, o que eu quero mostrar aqui hoje é o seguinte, não é uma aula para ninguém virar comediante, não é uma pregação, é só para perceber como funciona a mente de um comediante e como ela pode ser aplicada a qualquer pessoa independente de querer canalizar para a comédia. No caso, a gente está em um ambiente aqui falando de negócios cujo assunto é inovação, assunto do mundo hoje em dia, então, você pode canalizar para essa parada. Então, vamos lá. Eu vou pensar, analisar um pouquinho cada etapa desses quatro itens aqui. Primeira parada, o input, o jeito que você vê o mundo. O comediante é bom em duas coisas em relação a essa etapa. ele é bom em olhar o que todo mundo olha e ver o que ninguém vê. A maioria das pessoas vivem no modo do olhar no piloto automático. Elas veem as coisas e tudo vai virando paisagem e aquelas coisas que elas veem sempre elas não questionam mais. E o humorista é um cara chato que fica questionando. Já para eu pensar por quê? Qual é a melhor parte do guarda-chuva? A parte que mais protege você da chuva. Qual é? Tem um guarda-chuva que parte protege mais? O meiozinho protege mais. Lógico. Só que a porra do cabo do guarda-chuva é bem no meio do guarda-chuva ocupando o melhor lugar do guarda-chuva. Está errado isso. O guarda-chuva foi mal concebido porque você compra o guarda-chuva você fica segurando levando chuva nas costas e o cabo fica lá eu sou o cabo eu sou foda eu não levo chuva não fica pagando de e você fica levando chuva. Por que o cabo não é na ponta para a gente poder ficar no meio? Está errado o guarda-chuva, brother. Agora, poucas pessoas veem isso porque o guarda-chuva virou paisagem e você anda na rua vê um monte de guarda-chuva mas é tipo isso não me interessa isso eu conheço já as pessoas estão com o olhar no modo automático no modo paisagem no modo tudo virou paisagem e só uma coisa extremamente diferente que faz a pessoa olhar só que essa coisa extremamente diferente adivinha? Todo mundo está olhando. Todo mundo está olhando quando você não tem um input diferenciado eu tenho quatro tipos de inputs que as pessoas têm que ter primeiro você tem que ter estilos primeiro diversidade quantidade primeiro muitos não basta a quantidade do mesmo assunto tem que ter diversidade de vários assuntos diferentes terceiro tem que ter raridade tem que ter aqueles inputs que poucas pessoas têm e aí vem você olhar para o mundo de forma diferente não consumir os mesmos conteúdos todo mundo consome porque todo mundo vai naquele mesmo lugar procurar você tem que dar uma olhada lá mas tem que procurar em lugares diferentes para poder ter um input diferente para poder combinar é uma questão probabilística matemática estatística a minha criatividade é isso quanto maior for o seu repertório de inputs e quanto mais diversificado ele for e quanto mais raro ele for e quanto mais acessível porque não adianta você ter os inputs lá mas não acessar eles não ter um método de storage de armazenar e o comerante é bom nisso essas paradas então é estatística quanto maior quantidade diversidade e raridade e você misturar maior a probabilidade de gerar outputs diferentes baseado em combinações é só tem um livro da década de 60 The Act of Creation Arthur Kostler que ele fala que toda criação ela é resultado da combinação da mistura de vários universos aí ele fala o seguinte quando você faz uma justa posição de duas coisas dos universos você cria arte arte é duas escolas diferentes em camada quando você pega duas coisas e faz uma fusão você gera inovação dois conceitos diferentes e se eu fizer isso desse jeito gera inovação quando você pega duas coisas e bate elas vira humor é uma colisão o humor é a colisão por exemplo se você pegar o Porta dos Fundos e você fizer uma engenharia reversa das esquetes do Porta dos Fundos um terço das esquetes são baseados em colisões de universos é assim eles pegam bandidos no presídio mau caráter discutindo sobre meio ambiente onde é que vai jogar o corpo tem que ter cuidado que ele está usando muita bala está fodendo meio ambiente está matando as pessoas está colocando aonde tem que ver para plantar árvores e isso é engraçado porque o universo criminoso e o universo meio ambiente são universos que não fazem sentido e o humor faz colir de eles e essa explosão gera comicidade um terço do Porta dos Fundos se você pensar é colisão de universos a comédia vem disso e a diferença para o inovador é que o inovador pega dois universos aparentemente não combináveis em vez de chocá-los ele faz uma fusão para construir o comediante quer destruir o inovador quer construir é só essa a diferença o resto é tudo igual então ver o mundo o comediante ele é muito bom em olhar o que todo mundo olha aquele que virou paisagem que ninguém questiona mais e vê diferente já parou para pensar por que a tampa da pasta de dente é exatamente o tamanho do ralo da pia isso é foda isso velho parece que eles calcularam para lhe fuder a tampa ela cai perfeitamente de chuá no ralo da pia e você não tem espaço para tirar daí você tem que tirar com o dedo midinho por isso que Deus criou o dedo midinho para tirar porque Deus é foda Deus é gênio pensou em tudo Deus é o design inteligente ele criou a cavidade do ouvido aqui perfeita para caber o fone do ouvido ele calculou bonitinho pá chuá cabe então é engraçado que é uma coisa que atrapalha a nossa vida constantemente a tampa caindo lá e a gente não para para questionar por que eles não aumentam a porra da tampa o que custaria aumentar num mercado que é meio commodity pasta de dente tudo igual eu tenho flúor mega plus toda a mesma merda ali exceto umas especiazinhas imagina uma pasta de dente que a diferencial é a tampa um pouco maior e não cai no ralo da pia custa 5 centavos a mais de repente vira o motivo da decisão de compra e você pode fazer uma campanha engraçada baseada nesse benefício aparentemente idiota mas que é um negócio diferente e esse olhar de questionar isso e é um questionamento tão idiota que chega a ser até engraçado esse é o olhar do comediante que as pessoas deixaram de ter porque viraram muito sérias todo mundo é muito sério todo mundo usa paletó e fala muito sério é engraçado que eu vou em reunião muitas vezes eu faço muito evento para a empresa com mestre de cerimônia de palestra sempre que eu vou na reunião com o cliente antes reunião muito interessante eu chego lá na reunião todo mundo muito sério a maioria e tal e aí os primeiros 10 minutos é o momento amenidades ai Murilo não sei o que não sei aonde não sei o que veio uma piada não sei o que todo mundo está rindo está feliz está contando história que aconteceu hoje aquele momento ali tomando café ainda até que tem um momento muito marcante da reunião que é quando o chefe da reunião o cabeça ele dá um tapa na mesa e fala pessoal vamos lá falar sério agora o que é que significa crianças saiam da sala comediantes saiam da sala agora vamos falar sério agora são pessoas sérias agora agora todo mundo ir paletó e falar coisas sérias sem piada sem brincadeira e aí o pensamento cômico que é o pensamento infantil o pensamento louco vai embora isso tem a ver com a segunda etapa então a primeira etapa é ver o que todo mundo olha mas observar diferente e segunda coisa no ver é ver o que poucos olham é diferente né uma coisa é olhar o que todo mundo olha mas ver algo diferente e outra coisa é olhar o que poucos olham que é essa curiosidade em adentrar novos universos eu viajo muito de avião e eu criei um padrão que é o seguinte dentro do avião é uma rotina minha sempre algumas horas toda semana eu só leio coisas que não me interessam eu leio capricho eu leio revista cães e gatos eu não tenho cão nem gato eu leio revista pesca e companhia eu nunca pesquei eu leio raça negra eu não sou negro eu leio revista atrevida eu não sou atrevida eu leio essas porras porque quantos palestrantes e comediantes estão lendo capricho nenhum esse é o meu diferencial eu vou adquirir imputos diferentes ali que daqui a 5 ou 10 anos vão estar no meu repertório e vão combinar com o meu conhecimento vertical no assunto e gerar uma solução que alguém vai dizer ai que genial não pô capricho caralho só ler capricho você tem as ideias entendeu é sério cara eu não tenho pet mas revista de cão e gato ela é cheia de sacadas cheia de sacadas a forma como ele faz a focinheira a forma como a casinha do cachorro dispensa comida e você olha pra isso e aquilo te dá uma sacada que amanhã pode combinar com outra sacada e resolver um plano de engenharia da indústria baseado na sacada da casinha do cachorro mas você só lê as mesmas coisas ai chega na reunião pra criar tem 5 caras os 5 são engenheiros os 5 fizeram faculdade de engenharia tal faculdade diferente mas os 5 fizeram pós-graduações em vários lugares mas as mesmas pós-graduações no fim a soma dessas 5 pessoas tem uma intersecção de repertório muito grande os inputs das 5 pessoas que estudaram a mesma coisa mesmo que muda a faculdade é quase os mesmos inputs e ai você não tem 5 vezes inputs a intersecção é tão grande que 5 pessoas podem ter um input de 1 pessoa e meia só por causa da intersecção a Singulérita a escola que eu fui a Singulérita é uma parceria da NASA do Google eles chamam todo ano uma turma de apenas 80 pessoas sabe qual o critério? menor intersecção possível menor eles querem pessoas com repertórios por isso que eu fui lá porque ah mas alguém me falou assim porra é injusto porque tem um amigo meu que é cientista da USP que faz não sei o que projeto de biotecnologia e aplicou e não entrou e você entrou tem muitos caras de biotecnologia no mundo aplicando pra Singularity e eles só vão escolher os 3, 4, 5 melhores do mundo e ai será que seu amigo é nos 5 melhores do mundo? agora quantos comediantes que falam de inovação tem aplicando pra Singularity? só eu eles olharam assim esse cara tem um repertório diferente dos outros chamar esse cara pra compor um repertório maluco de 80 pessoas cuja soma das habilidades seja capaz de fazer qualquer coisa porque você tem ali todas as habilidades possíveis que tem ali naqueles repertórios então beleza segunda parada uma vez que você tem um repertório diferenciado que você vê o mundo de forma diferente que você olha todo mundo olha e vê o que ninguém vê e adentra novos universos não adianta ter esse repertório muito louco e não fazer eles combinarem tem gente que é cheia de preconceitos de tipo ah se a gente fizer isso isso não isso não tem nada a ver com isso tudo pode ter a ver com tudo tudo pode ter a ver e quando alguém propor numa reunião que tal coisa e tal coisa por isso ser misturada e alguém falar tá louco tem coisa boa aí todas as grandes ideias ouviram um tá louco depois que elas foram ditas todas todas as grandes ideias depois que alguém falou alguém falou tá louco opa tem coisa boa aí por quê? porque se ninguém falar tá louco se todo mundo achar normal significa que ela não causa do desconforto que ela não muda nenhuma regra não muda paradigma que ela é um padrão as novas ideias desconfortam sempre alguém e os comediantes são muito bons em gerar tá loucos porque eles são muito bons como eu falei no exemplo do Porto dos Fundos de combinar universos né por exemplo vou fazer uma pergunta qual a diferença entre o tatu e a baiana quem sabe a diferença? tatu e a baiana quem sabe? o tatu é um animal e a baiana é uma pessoa vocês não estão ligados nisso não? foda hein essa galera que vem aqui Mário o público tá ruim aqui viu você vai tá comprando a carajé de tatu porra qual a diferença entre uma mulher e uma arma? semelhança é fácil mulher é uma pessoa arma é um objeto é isso eu adoro as charadas porque é o seguinte as duas são mulheres quando sempre que alguma frase começa com qual a diferença qual a semelhança o que é o que é o que há de comum as pessoas automaticamente ligam a chave que diz assim não vale a resposta óbvia não vale se eu falar que a mulher é uma pessoa eu vou levar uma vaia aqui eu vou ser ridicularizado as pessoas vão rir como vocês riram quando eu falei a resposta vocês perceberam que eu vi pessoas rindo da seguinte frase o tatu é um animal e a baiana é uma pessoa e alguns seres humanos acharam graça nessa frase o tatu é um animal e a baiana é uma pessoa sabe por quê? humor é a reversão da expectativa ao fazer a pergunta qual a diferença da sua baiana o enunciado qual a diferença liga o gatilho que diz não vale o óbvio e aí quando eu respondo o óbvio eu estou revertindo a expectativa que eu criei de que era uma resposta criativa uma resposta louca sabe quem adora essas charadas? criança por quê? porque elas são loucas porque nós éramos criativos ficamos velhos não gostamos mais tem gente que não gosta nem de pensar já quer ah fala qual é vai não sei cara sabe como é que você mede se uma pessoa tem um mindset criativo? pra mim é assim pergunta uma charada pra ela quanto tempo ela desiste? tem pessoas que ah qual a diferença aqui? ah não sei não se você perguntar pra mim eu falo peraí não fala não não fala não não fala não vou descobrir e aí eu pelo menos tento criar três conexões loucas entre aquelas coisas que muita gente fala assim errou não errei não caralho eu arramei conexões não tem certo e errado por exemplo qual a diferença da tua e a baiana? o tatu cava e a baiana vai tapar ó né porra legal papai né qual a diferença entre a mulher e a arma? que a arma pode colocar um silenciador né o interessante é o seguinte velho o interessante é quando você responde que a mulher é uma pessoa a arma é um objeto tatua o animal está usando o pensamento concreto que é o pensamento racional pensamento lógico pensamento objetivo pensamento sério pensamento adulto quando você responde qualquer conexão maluca está usando o pensamento abstrato que é o pensamento metafórico fantasioso maluco pirado infantil divertido cômico as grandes soluções surgem do pensamento abstrato só que as pessoas vivem por default no modo concreto e aí eventualmente se elas estão bebendo num bar ou se elas veem que é uma charada elas trocam para o modo abstrato mas nunca nas reuniões nas reuniões no modo é concreto porque deram um tapa na mesa e falaram agora é sério papai então o modo abstrato obrigado tchau agora só todo mundo agora é sério racional analítico preciso as grandes sacadas vem do modo abstrato e o comediante é o cara que decidiu viver por default no modo abstrato e ele só troca para o modo concreto para não ser preso de vez em quando só mas o padrão é olhar as coisas e querer misturar coisas aparentemente não misturáveis coisas de universos loucos entendeu então esse é o segundo ponto não adianta ter um repertório muito louco se você não cruza essas coisas e não aceita os cruzamentos loucos tem preconceito de que isso não pode com isso tudo pode com tudo tudo pode ser combinado bem essa é a parte do processar as coisas terceira parte é o output é a parte de se expor para o mundo então você tem que extrair inputs do mundo combinar esses inputs e depois botar para fora e aí vem a parte que o comediante também é ótimo em se expor tem exposição maior do que subir no palco com pessoas com a expectativa de que você faça elas girem e você tem que fazer elas girem e é fácil é fácil quando você tem um texto garantido e quando você tem que experimentar sabe como é que o comediante experimenta texto? sabe como é que a gente testa material? isso é muito lean startup a gente testa assim se eu vou fazendo comidas no show de 15 minutos isso pessoal eu estudo esse assunto e tal mas não sou eu que faço isso não os comediantes a maioria empiricamente fazem assim então 15 minutos como é que o comediante evolui de material? como é que você cria um show? eu lancei um show no Netflix como é que eu crio outro show de uma hora? eu escrevo uma hora de show? não eu escrevo 5 minutos 3 minutos eu vou no comidas vou testar 3 minutos dentro de 15 o que é que eu faço? começo com 5 minutos garantido ganho a plateia depois 1 minuto teste 5 garantido 1 minuto teste 5 garantido 1 teste eu protejo os meus testes isso é prototipar isso é a prototipação do lean startup é você pegar a sua hipótese e proteger ela de uma forma que o fracasso seja ok e esse papo de fracasso é um papo que muita gente ouve falar o vale de silêncio tem esse H de aceitar o fracasso abraçar o fracasso e tem gente que não entende nessa porra que acha que é ah, quer dizer que o legal é falir lógico que não é idiota lógico que não é o legal não é falir aceitar o fracasso é ser bom em transformar os fracassos tão pequenos tão irrelevantes porque num texto desse que eu faço uma piada de 1 minuto no meio a piada dá errado ou seja, o fracasso ninguém sequer percebe o meu fracasso as pessoas não percebem então abraçar o fracasso é criar um ciclo que você se exponha frequentemente agora se expor com inteligência você não vai jogar eu não vou chegar no comedians lá e fazer 15 minutos de texto novo pra aquelas pessoas que vieram do Brasil inteiro que lá é um bar turístico pensar ah, esse cara é um bosta eu não vou estragar meu branding assim isso é idiotice isso aí seria um fracasso idiota o fracasso inteligente é aquele fracasso que ninguém sequer percebe e por ninguém perceber você pode fracassar milhões e milhões de vezes e aí vem a última etapa que não adianta você se expor sem retroalimentar o resultado dessa exposição cara, comediante é obcecado em melhoria contínua obcecado comediante ele não sabe nem que frase é essa ele não sabe nem que porra é essa mas ele faz todo comediante ele anota as coisas ele grava áudio ele pergunta pros amigos o que foi e ele põe em prática porque feedback é uma palavra isso aqui é o loop de feedback que virou sinônimo de feedback é opinião não feedback é a opinião que foi retroalimentada porque feedback é você retroalimentar é feedback retroalimentar se você não retroalimenta é só feed não tem back pra ter feedback tem que ter retroalimentação não é feedback é só feed então assim não é só ouvir as opiniões o comentário ele é muito bom em absorver e aí ter o ouvido muito altivo também de perceber que aquela frase não ficou muito boa vou anotar aí na próxima sessão do comedias eu já testo diferente então vê que obsessão cara eu hoje em dia eu faço mais palestra que a questão do stand-up se você me chama assim pra falar uma empresa me contrata cliente meu há muito tempo alguns bancos algumas empresas que me contratam há muito tempo e pedem pra eu fazer um stand-up só stand-up não é palestra no evento corporativo deles eu faço porque é cliente meu porque eu gosto agora se for pra ir no comedias fazer um show eu só vou se eu tiver o que testar senão eu vou fazer o que lá eu só vou se eu tiver algo pra experimentar pra poder gerar um feedback e gerar uma melhoria contínua senão eu vou ficar só reproduzindo palavras reproduzindo palavras eu quero gerar melhoria contínua toda interação e Lean Startup fala muito toda interação toda interação tem que ter alguma aprendizagem eu lancei o curso de criatividade online agora então assim pra mim eu só quero lançar uma nova turma do meu curso quando eu tiver algumas variáveis da minha estratégia pra mudar pra poder testar se o país é que eu tá igual não me interessa porque eu quero ter melhoria contínua isso é um mindset do comediante que é obcecado nisso o comediante também tem uma parada interessante que ajuda nesse fluxo todo que ele nunca ele não confia no seu cérebro na sua memória todo comediante tem tools tem uma cadernetazinha aquele tipo molesquine da vida aquelas cadernetas ou tem um Evernote ou tem isso que ou grava o áudio pra quê? porque tudo que ele vê no dia a dia que ele acredita que pode ser um input input é o estágio que vem antes do insight o input é como se fosse a informação bruta que precisa ser combinado com outros inputs pra gerar um insight o input é o dado bruto que muitas pessoas ignoram e querem ver o insight pronto querem o insight pronto não você tem que pegar o input que é aquela coisa que você nem sabe pra quem serve você sente que serve pra alguma coisa uma vez lá na frente do Comedians eu vi um monte de lata na rua um monte de lata de Coca-Cola Guaraná não sei o que um monte de dez no meio do Augusto sábado à noite e tal e a maioria das pessoas que via essa lata pensava assim que absurdo a turma gosta de reclamar que absurdo a maioria quer latas no meio do Augusto na rua importante de São Paulo e fica aqui que absurdo se a cidade o Brasil se fosse na França não tinha é culpa de Dilma foi Dilma que colocou essa lata aqui Dilma veio aqui a turma adora reclamar a dura o João Cordeiro fala muito nesse desculpability a turma adora e sabe o que eu fiz quando eu vi essas latas eu tive um olhar infantil e falei por que elas estão aí impossível tem uma explicação e fiquei olhando sabe o que era? o cabra que cata lata pra reciclar pra ganhar dinheirinho o catador de lata ele bota as latas na rua pros carros atropelarem pra reduzir o volume da lata pra caber mais lata no saco ele delega pros carros parte do processo produtivo dele isso é lindo isso é lindo papai isso é lindo isso é uma beleza isso é o tipo de coisa que se você não tem um olhar direcionado curioso obsessivo pra olhar você reclama e passa a saber percebido mas tem um olhar diferenciado você para olha eu filmei eu tenho esse vídeo filmado desse cara fazendo isso eu comentando ver que solução criativa ela sempre pergunta pra que isso que é essa formação esse input será que vai servir mesmo? será que esse input realmente é relevante? o input de que você pretende amassar latas? e aí vem a sacada que eu acho que é uma das maiores sacadas que eu dou no meu curso de criatividade que é a técnica do zoom out que é a técnica de você olhar pra uma solução criativa seja a do cachorro da coleira seja desse cara da lata ou um produto ou invenção qualquer coisa criativa e você olhar e não guardar no seu repertório o fato em si e sim dar um zoom out distanciar e tentar extrair o conceito genérico daquele fato que pode ser aplicável em novos contextos então por exemplo o que eu extraí desse cara da lata foi o seguinte em algumas situações da vida pode ter algum tipo de energia de força que no caso é o carro se movimentando que eu posso colocar algo do meu interesse no caminho dessa energia de modo que essa energia essa força quando passe pela minha coisa gere um valor pra mim que no caso é a massa lata sem que eu tenha que sequer pedir autorização pra aquela energia nem aumentar o gasto energético dela foi isso que houve o que eu acabei de descrever é uma usina hidrelétrica isso é uma força chamada água lago, rio que se movimenta e aí você coloca no caminho dessa força algo que lhe interessa uma turbina quando aquela força passa gera o valor energia sem você pedir autorização pra aquela força nem aumentar o gasto energético dela isso é um input valioso um input que pode ser combinado e daqui a 10 anos e aí muita paciência também tipo os impulsos tem que usar agora vai guardando aqui algumas vezes você acha que esqueceu mas tá no subconsciente tá ali e tal e um dia vai ter um problema que eu vou falar rapaz por que tu não coloca no meio daquilo ali aquilo ali e aí quando passar aí o pessoal que genial não caralho é Augusta lá tá na Augusta tem que ficar de olho na esporada tem que ficar de olho tem que olhar tem que olhar extrair extrair o input que realmente vale que pode ser conectado e combinável né quando eu comecei essa coisa de anotar as coisas comediante é obcecado comediante ele não pensa assim ah muito legal gostei não muito legal gostei eu não confio no cérebro não confio e daqui a pouco ele revisa aquele papel alguns colocam eu tinha um método eu parei esse método que eu tô menos focado agora em comédia tô mais obcecado com outras coisas mas durante quase 10 anos meu método era o seguinte toda coisa que eu vi interessante no mundo não é piada pronta nem é solução pronta qualquer coisa que fosse interessante é uma boa palavra interessante você nem sabe porquê mas aquilo é interessante eu transformava no tweet postava no twitter na hora e o twitter era meu evernote público tipo eu jogava lá porque além de eu confiar mais no servidor do twitter do que na minha caderneta que eu perco e no meu celular que eu perco também eu confio mais no servidor deles já tornava público já obtia um feedback eu já rodava o ciclo mais rápido porque alguém já respondia ali e já melhorava aquela minha ideia já adicionava um novo eu tinha meio que repertório de várias pessoas combinando com aquela minha sacada e já me dando insights pra eu fazer melhoria contínua aí chegava no fim do mês eu favoritava todos os tweets que eram insights que eram inputs porque de vez em quando é vou fazer um show divulgação não importa favoritava ia no favorito selecionava jogava no excel no google docs spreadsheets o excel online e eu fazia o seguinte eu parei de fazer fiz durante 5, 6 anos isso aí parei de fazer que mudou um pouco meu foco mas eu botava um tweet por linha imagina o excel uma planilha fecha o olho fecha o olho fecha o olho aí agora rapidinho vamos fechar junto fecha o olho imagina uma planilha uma planilha excel tem a coluna A coluna B coluna C linha 1 linha 2 linha 3 eu pegava e colava todos os tweets na coluna B não na A ficava na coluna B então ficava um tweet por linha eu cheguei a 8 mil linhas de pequenos inputs na coluna B na coluna A eu colocava uma palavra-chave que resumia aquele input podia ser trânsito casamento podia ser São Paulo podia ser sexo podia ser qualquer coisa uma palavra-chave e aí acontecia a mágica imagina você clicando na coluna A e ordenando alfabeticamente o que acontece você gera uma combinatividade forçada de inputs de épocas diferentes sobre o mesmo assunto então o input que eu tive sobre trânsito em 2008 fica junto do input que eu tive sobre trânsito em 2013 o cara a palavra-chave trânsito eu ordenei alfabeticamente pela letra e ficou T junto lá e aí você já pega o plano e fala opa você forçou deleguei para a máquina combinar um pouco por mim porque eu não confio no meu cérebro e aí quando eu precisava desenvolver um texto para uma empresa do setor de odontologia eu procurava lá a palavra-chave odontologia ou dava um ctrl-f e fazia um find mesmo que podia estar mal categorizado também a categoria como era uma variável tinha que estar sempre revisando a categoria de vez em quando e dar sempre o ctrl-f pegava aqueles insights jogava no Word e aí começava a misturar brincar e gerava um texto quando eu gerasse um texto quando aqueles inputs viravam uma coisa de valor um insight eu apagava aquelas linhas do Excel com o objetivo de zerar o Excel que nunca acontece porque você nunca consegue processar na mesma velocidade que você tem ideias é muito fácil ter ideias então esse era o método que eu fazia outra coisa que eu fazia e aí é claro estou dando alguns exemplos que talvez sejam meio malucos meio obsessivos mas enfim você pode combinar e fazer do seu jeito eu quando comecei a fazer stand-up eu gravava o áudio durante uns três anos o áudio do meu show eu chegava o áudio gravando no celular e depois abria o áudio no computador mas eu não queria nem escutar o áudio eu queria ver o gráfico do áudio se você abrir o áudio num programa de áudio e tem lá o gráfico do áudio aquele gráfico é um analítico das risadas do show porque toda risada que tiver vai ter um pico no áudio por causa do barulho da plateia vai dar um pico no áudio então eu olhava e eu conseguia ver a densidade de risada mais ou menos podia ver que o show eu abria aqui o show num zoom out aqui e via porra o show está começando mais devagar aqui está crescendo mais está não sei o que e aí eu ia em cada parte trocar alguma variável pegava aquilo ali mudava um pouco testava rodava o fluxo melhorava e retroalimentava o sistema e fazia um negócio e aí esse negócio aí o que acontece uma vez eu fiz um show viajando e o cara acabou e falou assim porra velho você tem um dom da comédia eu acho eu acho que é um elogio ele está dizendo que gostou do show mas assim eu não vou contar a minha história aqui porque eu já contei muito eu doi contar a minha história tem na internet mas resumindo durante 10 anos eu comecei muito jovem a trabalhar com 13 anos com internet quando eu comecei a internet no Brasil em 95 durante 10 anos eu trabalhei com tecnologia 12 anos na verdade tive produtora web criei startup em 99 com fundo de venture capital eu criei o primeiro site para pedir comida via internet esse delivery eu criei em 99 peça comida na época que os restaurantes não tinham sequer internet para receber o pedido e eu mandava via pager o pedido a gente criou recebeu a porta de 1 milhão um startup 40 funcionários na década de 90 em 99 quando nem chamava startup chamava empresa eu tinha a mesma coisa e então aí depois tive produtora web lancei dois livros sobre comércio eletrônico outro sobre meio marketing formei em business MBA e tal 13 anos trabalhando até que quando formei administração me pediram para ser o speaker da turma porque eu era o cara que organizava os eventos eu resolvi ser engraçado estudei porque as pessoas riem depois de 10 12 anos de carreira pela primeira vez eu pensei em fazer comédia pensei e comecei a estudar comédia e descobri sabe o que? comédia é algo 100% aprendível e estudável 100% aprendível e estudável ah, mas a gente tem talento maior ok tem vocação natural cara meu lema de vida é o seguinte uma vocação natural sem hard work sempre perde para uma pessoa sem vocação natural com muito hard work a pergunta é vocação natural é uma variável que você controla? não hard work você controla? controla então foca no hard work papai é isso é simples assim tudo pode ser conquistado mediante ralar agora as pessoas ah, quero fazer comédia Murilo porque não sei o que sabe o que eu respondo? cara, compra uns 10 livros na Amazon de comédia depois conversa comigo ah, não, e é foda então ok então você não quer fazer comédia você está de brincadeira na tomateira aqui papai tem que ler tem que ralar ah, não, mas nem todos fizeram isso ok, nem todos fizeram isso mas assim tem que estar disposto a isso se for necessário então naquele dia eu resolvi fazer comédia então assim quando o cara fala pra mim ah, você está no dono da comédia eu falo porra eu não falo mas deve estar pensando assim porra eu comprei uns 30 livros na Amazon caro pra caralho em dólar pra fazer pro Brasil li 30 livros estudei umas mil horas de comediantes americanos pausando tentando encontrar engenharia reversa de como a piada funcionou eu me expus em um monte de palco de Brasil do Nordeste as pessoas nem sabiam o que era stand up eu ia lá me ferrava gravava o áudio plotava um gráfico de risada pra aumentar a decidade o cara fala que é dom vai se foder que é dom é rádio ouro é transpiração muita transpiração é isso aí funciona aí todo mundo acha que legal aí as pessoas preferem o que? ah, isso é um dom que ele tem que eu não tenho que isso no fundo é uma crença limitante é uma autoenganação que você pensa eu não tenho o dom pra se esquivar do rádio ouro que tem que fazer isso porque como você pensa que não é pra mim tô livre não é pra mim ainda bem se fosse pra mim eu teria que ralar pra caralho ainda bem que não é pra mim eu dou aulas de criatividade pela internet tem aluno meu aqui não? tem aqui olha aí que é um negócio que aparentemente parece que não faz o menor sentido aula de criatividade pela internet ainda mas isso é preconceito de achar que criatividade é tão aprendível estudável quanto humor totalmente aprendendo habilidade você adquire você estuda e que tem a ver com esse fluxo aqui o meu curso na verdade é um curso que ensina a olhar diferente combinar diferente se expor pra caralho retroalimentar feedback é um curso disso que no fundo é um curso de pensar como comediante porque o comediante ele é muito bom em rodar esse fluxo todo aqui né essa minha esse comediante é uma teoria que eu venho escrevendo sobre esse assunto que eu tô validando a minha teoria ainda tentando encontrar ainda algumas coisas eu já venho apresentando isso então ver o mundo conectar expor e melhoria contínua tem o muito famoso design thinking design thinking na verdade você pegou princípios do design e aplicou pra criar uma metodologia de inovação o comedi thinking não é uma metodologia você não usa o comedi thinking você tem que ser um comedi thinker tem que ser você não usa não é pessoal vamos agora usar o comedi thinking não você tem que ser é hábito design thinking é metodologia comedi thinking é hábito porque você não pode pessoal todo dia na hora do almoço vamos ter olhar de comediante não não é assim que funciona você tem que ter esse hábito toda hora você tem que estar incorporado em você não é só que você usa de vez em quando essa coisa que eu falei do modo abstrato pensar diferente eu queria dar um chegando a gente vai ter uma conversa aqui fora eu queria dar uma dica prática uma dica prática de como fazer uma equipe entrar numa reunião no modo abstrato no modo maluco você faz o seguinte antes de começar a reunião quando começa a gente começa quando começa a reunião pessoal 15 minutos o problema é o seguinte pessoal temos que encontrar um jeito de reverter o churn do não sei o que esse é o problema 15 minutos qual é a pior solução para esse problema qual é a solução mais idiota mais imbecil com o pior custo benefício possível inclusive ilegal qual é 15 minutos sabe o que vai acontecer alguém vai ter vergonha de falar não porque quem for mais idiota ganha quem errar mais ganha é um jogo de quem erra mais agora então vai acontecer que as pessoas vão ter vontade para falar elas vão falar merda elas vão entrar nesse modo cômico nesse modo infantil nesse modo idiota que é o modo que gera soluções loucas elas vão ruir o ambiente vai descontrair provavelmente as soluções dadas nesse momento não vão resolver o problema mas depois que você acabar esse momento abstrato e começar o concreto que é a hora de começar a divergência mas sem essa busca pela pior coisa aquelas ideias idiotas elas não resolvem mas elas abrem portas que você não iria abrir elas aquela ideia idiota ilegal incrivelmente inviável ela não serve mas você olha e faz peraí isso não serve lógico mas eu achei interessante o conceito de você ir por esse caminho eu não tinha pensado nisso e aí pessoal como é que podemos ir por esse caminho sem obviamente ser ilegal então pensar ter um momento abstrato é uma forma de fazer as pessoas pensarem mais idiotas nas coisas e aumentarem o mindset essa teoria do comedy think eu vou lançar próximo ano um livro sobre esse assunto eu venho trabalhando esse assunto em eventos corporativos adoro ir nas empresas e ficar falando como elas serem mais idiotas adoro pegar uma gente paletói e falar velho tem que ser mais idiota mais imbecil tem que falar mais merda tem que deixar venho trabalhando em cursos fechados também na casa de saber fiz lá em alguns outros lugares turmas menores apresentei alguns países foi na Argentina que eu apresentei lá para um evento de inovação isso é um workshop que eu fiz em Nova York na cidade de Buffalo um congresso de criatividade e hoje em dia eu estou fazendo pela internet então quem quiser mais informações aí essa é uma série que eu coloquei na internet sobre as quatro habilidades do futuro baseado na minha experiência na NASA é uma combinatividade de várias teorias é uma combinatividade da teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner com a teoria da modificabilidade cognitivo estrutural de Heaven Frankstein com esse subnome eu inventei mas parecia chique tem um paper também em Oxford muito legal de 2013 sobre a robotização das coisas que eu adoro esse assunto e eu combinei essas teorias e criei uma teoria minha das quatro habilidades do futuro e segunda-feira agora eu vou lançar a terceira turma do meu curso online de criatividade que é um curso de reaprendizagem criativa nós nascemos criativos desaprendemos eu mostro como reaprender a ser criativo são nove bloqueios a estrutura do curso nove bloqueios que bloquearam a nossa capacidade de pensar diferente um deles é esse bloqueio eu chamo de bloqueio do adulto que é sempre ser adulto demais concreto demais esquece de ser criança cara o nosso eu criativo é o nosso eu criança o eu adulto é chato é racional demais o nosso eu criança é que é foda ele que é gênio ele que dá as grandes sacadas se você não entra nele você nunca vai ser criativo bem é isso como é de thinking não é metodologia é um hábito e dá muito trabalho por isso poucos conseguem pensar nesse jeito é isso aí valeu abraço e aí papai fala aí por que as palestras não são aqui por que as palestras não são aqui por bom isso é porque assim foi o seguinte você pegava derrubava essa parede aqui aí botava o palco lá atrás aumentava a área das pessoas e aí todo mundo via dá muito para as pessoas ver um monte de almofadas é não deve ter mas assim imagina um lounge um monte de almofadas ia estar parando já agora não? não está todo mundo concentrado aqui agora aqui é a história não mas tem tem um um contrato um jeito da HSM que tem que ter auditório fechado sempre tem um contrato sempre tem a regrinha que fecha no quadradinho reduz as experiências das pessoas quando é pior no prol do contrato mas você se surpreendeu também de certa forma tem um lado legal você sai tem mais uma galera aqui te esperando outra coisa lá dentro as pessoas que chegaram tiveram que se agendar para estar lá e tudo mais aqui o pessoal foi aderindo e olha aí que multidão bacana que a gente tem quem quer perguntar gente? quem quer falar? já tem o microfone ali Morelo Renan Kaminsky sócio da 4Blue vou fazer uma pergunta que ontem o Dan Ariely não soube responder ele falou que as pessoas estão mais dispostas a pagar por alguma coisa quando você está suando por ela por exemplo você foi o prestador de serviço você contratou um chaveiro o cara consertou tua porta ali em um minuto se ele te cobra 100 reais você vai ficar puto se ele demorou uma hora você paga os 100 reais beleza só que o cara que consertou em um minuto é muito mais inteligente por isso ou seja você está mais disposto a pagar quando a pessoa está suando por isso aí você tem o teu curso online que é um curso que entre aspas na visão da pessoa você não está suando você não está presencialmente como que você quebra isso? como que você quebra essa percepção? como que você agrega valor num curso online? na venda do curso online? é o foco das pessoas que não pensam assim tipo assim velho se você vai dizer porra não quero comprar porque você não está suando foda-se bro então você não vê cara eu vou falar uma coisa as pessoas eu acho muito louco como a gente em função de preconceitos ou seja conceitos porque preconceito não é só negócio de raça de não sei o que preconceito qualquer conceito pré-estabelecido na sua mente como em função de preconceitos nós nos privamos de coisas fodas é porque temos um preconceito então por exemplo falando de curso online eu uso uma técnica chamada fórmula do lançamento que é do Érico Rocha porque eu combinei com o iJumper com o Radadolfo e tal e tem gente que fala assim ai Murilo você até você está usando as fórmulas é? porque essa fórmula aí todo mundo usa e esse negócio aí essa fórmula é papo de vendedor é para persuadir as pessoas cara quem disse que persuadir é ruim persuasão é lindo para entregar algo de valor persuasão é lindo as estratégias que os caras ensinam são geniais se alguém aplica mal ok mas eu vou aplicar bem e você não pode porque alguns aplicam mal criar um preconceito que lhe priva de sequer se expor aquela experiência de usar para você velho ai você vai com preconceito não se expõe e não usa acontece muito com autoajuda autoajuda é bullshit autoajuda eu não vejo porque autoajuda é conversa mole passo na livraria nem vou em autoajuda tem muita autoajuda que é conversa mole que é charlatonismo mas tem muita autoajuda foda transformadora demais a PNL é conversa PNL é foda PNL é poderoso agora se você em função de preconceito porque tem uma má experiência de alguém que é charlatão falando de PNL ou de autoajuda e você se priva de conhecer Tony Robbins de conhecer Napoleon Hill você é um trouxa na verdade entendeu você é um preconceituoso trouxa que está se privando de coisas velho não você claro ele trouxe ele trouxe uma questão que é muito real inclusive né Murilo é muito real e eu acho que tem um pouco a ver com o jeito nosso brasileiro de ser a gente gosta de sentir dó o cara que está lá suando a gente fala coitado eu preciso pagar esses 100 reais para ele e o cara que vai lá bonitinho resolve rápido foi muito fácil então eu acho que isso é um pouco do jeito do brasileiro também é uma bobagem a gente tem que virar esse jogo em valorar o trabalho intelectual a minha trabalho na minha casa ela me acha um desocupado porque eu passo no dia na varanda assim bom vivão eu assim estou forçando mas assim eu passo o dia recebendo pessoas porque eu não gosto de sair de casa eu marco reuniões na minha casa aí chega lá o Bruno é meu sócio aí chega a Fernanda minha empresária chega não sei quem vão chegando pessoas eu passo o dia em casa e ele fala como é esse cara como é que ele faz como é que ele trabalha como é que ele ganha dinheiro porque as pessoas só acham que só ganha esse dinheiro se estiver suando se estiver no computador não sofredor né eu tenho um bom time que trabalha para mim eu fico pensando nas coisas vendo os e-mails tendo as reuniões tomando decisões criando na minha varanda lá escrevendo nas minhas paredes os meus post-its e tal e aí pronto esse trabalho vale mais entendeu do que o trabalho que sua é mas eu acho que o trabalho que sua pode delegar para a máquina a máquina sua melhor que a gente exatamente eu acho que é por aí eu acho que essa galera jovem também está bem alerta com isso assim tem que ser feliz né tem que ser feliz fala papai tudo bem pensando como você falou do pensar diferente de ser mais criativo como que você acha que o vagas por exemplo deveria pensar no mercado do que que vai virar esse mercado o que que o vagas poderia fazer para se reinventar para um mercado que a gente ainda não conhece que vai vir e pode destruir ou não o vagas ou o vagas pode ser o inovador disso e se reinventar para continuar muita gente me faz perguntas assim o que que você acha que uma consultora poderia fazer para não sei o que não sei o que e cara assim eu não tenho o conhecimento vertical necessário sobre o mercado do vagas o posicionamento do vagas qual é a política deles a visão deles para poder combinar com o meu conhecimento superficial em várias coisas e com meus conhecimentos verticais de outras coisas e gerar uma solução por isso que consultoria se faz com reuniões com um monte de perguntas com um monte de coisa as pessoas me perguntam muito assim as pessoas tem sempre uma pergunta para elas como é que eu faço aí muitas vezes está num hangout com 500 pessoas o cara faz tem uma pergunta como é que você acha que um salão de cabeleireira especializado em pessoas negras podia fazer para porra velho será que essa pergunta realmente interessa a todos não tem como você pegar essa pergunta e tornar ela mais genérica o que que o vagas poderia fazer para se preparar para se preparar para o futuro a pergunta virou mais ampla já o que uma empresa pode fazer eu acho o seguinte a gente é muito acostumado tem gente que se gaba muito assim ah não eu estou ligado às tendências estou sempre seguindo as tendências estou sempre de olho quem segue tendências está atrasado porque seguir implica estar atrás de alguém que é o cara que está seguindo se você sempre segue você sempre está atrás você é sempre o cara que segue o peixe urbano e cria o site de Copa Coletiva o cara que segue a Yogo Berry e cria o iogurteria o cara que segue o paleta mexicana e cria o paleteria o cara que vai sempre seguindo essas coisas e não criando eu acho que as pessoas tem que as empresas tem que começar a criar as tendências e por que as pessoas não querem criar as tendências porque criar tendências dá mais trabalho porque seguir você segue algo que já foi validado testado que o peixe urbano já se fudeu que ele já pegou do grupo que já se fudeu nos Estados Unidos o peixe urbano já veio então vem uma série de muita gente se fudeu no caminho e você pega o negócio já testado porque você não quer se fuder não quer botar o cu na reta porque o segredo da vida é botar o cu na reta esse é o segredo é sério é porque seguir não envolve isso agora pra você criar uma tendência criar uma tendência é ter é apostar é o Mário fala assim eu acho que no futuro vai ter um site de contratação de robôs pode ser um marketplace de robôs um site de robôs em que um robô que é especializado em fazer tal função em cuidar de idosos pode ter um site lá em que eu quero contratar um robô cuidando de idosos aí aquele o idoso morreu o robô ficou livre você coloca lá o robô tipo um Uber de robôs um marketplace de robôs talvez seja o futuro seja esse porque várias tarefas principalmente as mais parametrizadas repetitivas estruturadas vão ser substituídas pelos robôs exceto as intelectuais robôs não ficam pensando na varanda não fazem isso robôs robôs eles suam sempre então de repente pode ser isso o futuro do Vagas tem um site para contratar robôs troca esse microfone que a questão que está melhor vamos lá mais perguntas fala aqui fala aqui e aí aqui uma informação só para complementar isso é que o Vagas criou o Vagas Redes saiba mais com a equipe comercial Vagas Redes mas o Vagas Redes é para robô ou Mário? não ainda não ainda não por enquanto mas o Mário já vai ficar pensando se alguém vai fazer um negócio para contratar robôs vai ser esse bicho aqui ele pensa lá atrás tem alguém querendo perguntar aqui também aqui Murilo você sempre fala sobre curiosidade em tudo e eu quero saber como que você usa curiosidade você sempre experimenta em todos os sentidos comer passar por uma um fato conhecer um lugar você tem curiosidade você sempre experimenta como que é eu não sempre experimento eu apenas experimento muito mais do que a média porque sempre experimentar é difícil né porra de vez em quando eu quero ter a mesma experiência repetitiva algumas coisas também na vida entendeu eu sou casado com a minha mulher então assim eu não posso ficar querendo também algumas coisas tem que optar por não experimentar demais mas é mas assim acho que a onda é essa não é nem tem que experimentar tudo não eu vou no restaurante peço a mesma comida de vez em quando o lance é você experimentar muito mais do que a média só isso vigor grego repito vigor grego é isso aí o que mais? lá olha tem um som de gente agora o microfone está andando Oi Jânio trabalha no governo aqui de São Paulo você falou um negócio interessante em relação às empresas e também aquela coisa que nós nascemos fora da casinha entramos na casinha estamos todos aqui tentando sair da casinha se fosse dar na linha de uma dica geral para o meu filho daqui a alguns anos como fazer ele não entrar na casinha é a nossa educação é a nossa sociedade é óbvio que é uma série de fatores mas seria possível a gente nunca entrar nessa casinha para amanhã a gente ser muito mais criativo poder combinar coisas muito mais loucas que hoje nos parecem absurdas e amanhã vão ser óbvias se a pergunta é de um bilhão de dólares se a pergunta é como não bloquear a criatividade das crianças no meu curso eu tenho uma aula sobre isso criando crianças criativas em que eu compartilho algumas sacadas minhas agora em relação ao assunto de crianças a regra é não existe regra toda criança é diferente não tem como criar uma regra se você quiser criar uma regra para não bloquear a criatividade das crianças você está bloqueando porque está encaixando elas no padrão você fazendo o que a escola fez de errado que é padronizar a educação e testar todo mundo igual sobre a mesma régua e você vai aplicar conhecimentos iguais mas assim tem alguns princípios que eu que eu que eu acho interessante então por exemplo muita gente fala assim ah tem que ter cuidado com as crianças e aí pessoal disclaimer essa é a minha opinião falar de criança é sempre um negócio complicado ah tem muitas correntes não existe ciência que a coisa mais não lógica do mundo é um ser humano nascendo a quantidade de variáveis são infinitas entendeu mas por exemplo uma diretriz que eu tenho é a seguinte a gente fala assim ah tem que ter cuidado com o que a criança vê na TV tem muito cuidado que ela não pode ver alguns conteúdos tem coisa feia e talvez não é muito bom deixar a criança vendo muita TV galinha pintadinha é melhor não evitar mas é tentador porque ele distrai e gera e dá um assossego na vida e não é tentador lógico eu ainda não expus a minha mas eu estou lutando contra isso agora as pessoas ainda assim não sabem muitas vezes o real porquê disso é sempre que você ouve uma sacada ah não expõe seu filho muito a TV ela não vale nada se ninguém te falar o porquê a gente o ser humano quer razão então assim sabe qual é o porquê o porquê principal de não expor muito a televisão não tem nada a ver com o conteúdo não tem nada a ver com o conteúdo tem a ver com o seguinte a televisão ela em relação a criatividade ela não você quando vê televisão você não imagina a televisão é um meio que te entrega as imagens prontas o que é imaginar imaginar é criar imagens se você só consome um veículo que sempre te entrega as imagens prontas você não imagina esse é o poder do livro o livro é poderoso que quando você lê Harry Potter cada pessoa imagina cria uma imagem de um castelo diferente quando você vê a porra do filme todo mundo vê o mesmo castelo então você começa desde criança a não treinar a capacidade de imaginação porque você só expõe a criança a coisas que as imagens vêm prontas primeiro motivo segundo motivo a tv ela é tão ela é tão distrativa e principalmente esse pra criança galinha pitadinha da vida que são feitos pra muitas cores que dá um tilt no sistema de atenção da criança porque você é como você eleva a barra em relação a reter a atenção dela porque está acostumando ela a sempre se distrair só com coisas extremamente movimentadas e loucas e aí é difícil depois fazer a criança se acalmar com o lápis no papel desenhando porque ela é acostumada a muitos impactos toda hora então esses os insights tipo o conteúdo claro vai deixar seu filho ver pornografia lógico que não mas o conteúdo é o óbvio o mais importante é deixar ele imaginar eu faço um podcast agora adoro podcast porque o podcast eu faço um podcast chamado Guncast eu adoro porque ele imagina quando eu falo uma coisa eu não estou mostrando cada pessoa imagina de um jeito o podcast é tipo livro as pessoas podem imaginar então eu acho que dentre muitas coisas uma sacada é essa Murilo e aí cadê cadê tem quem é aonde 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 ali aqui na administração existem vários pensadores teóricos que falam que a criatividade não pode ser aprendida não pode ser desenvolvida e outros que falam que sim a questão é a criatividade pode ser desenvolvida ela pode ser incentivada tudo é algo que é seu e é isso olha naturalmente a gente fala assim ah mas tem pessoas que são mais criativas que naturalmente são como você sabe não desde criança você percebe que ela é mais criativa desde criança que idade desde os 5 6 que você começa a perceber a criança e ela nasceu criativa alguma criança já nascendo da barriga da mãe e teve uma solução criativa para cortar o cordão umbilical nunca vi isso então você não pode inferir que algumas pessoas nascem mais criativas se você começa a mensurar a criatividade a partir de uns 5 6 anos você começa a perceber sinais de que ela pensa diferente o que houve na vida dos 0 aos 5 que tipo de experiências que tipo de ambiente de estímulos de exemplos de mindset a minha filha tem 2 meses eu olho para ela e penso ela é um mega computador que ninguém começou a programar ainda que não tem nenhuma que não sabe de nada tem 2 meses e o que vai estar o software que vai rolar nesse computador dela que é poderosíssimo quem vai escrever sou eu minha mulher a família quem está ao redor os exemplos que a gente dá é que escreve esse software e agora esqueci a sua pergunta quer pergunta? dá para ser criativa? tá dá para ser criativa provavelmente ela não viu o início então eu acho assim eu acho que tipo assim eu odeio a discussão de que algumas pessoas nascem criativas ou não porque é uma variável que a gente não pode mexer eu odeio discutir variáveis incontroláveis eu odeio na minha empresa eu não discuto o dólar porque o dólar eu não consigo controlar a porra do dólar o dólar é variável a inflação eu não sei mexer nela vamos focar em vez de reclamar das variáveis incontroláveis vamos focar nas controláveis e qual é a controlável? a controlável é que você pode através de várias e é o que eu ensino no meu curso de milhares dezenas de horas através de alguns desbloqueios então o meu curso ele não é para criança é para adulto ele é um curso de desbloqueio de eliminar coisas erradas que você aprendeu durante a vida sem querer até seu pai ensinou muitas vezes o mercado te ensina e essas coisas erradas moldam sua forma de pensar e fazem você não olhar diferente consequentemente não pensar diferente então aí se você for entrar filosoficamente se isso é estimular motivar ensinar foda-se o resultado final dá certo então não importa a nomenclatura e uma coisa que ele falou que provavelmente quem não ouviu antes e que foi bem legal é que assim tem método para você ficar mais criativo tem método para você desenvolver o humor e ele detalhou tem que suar mesmo para você aprender isso se você puder dar uma replicada nisso para quem não se você colocar na Amazon Creativity tem tipo milhares de livros você acha que eles são todos doidos eu apresentei essa teoria como de finger no formato de workshop num congresso esse ano em Nova York na cidade de Buffalo é um congresso chamado CIPSE Creative Problem Solving Institute esse congresso foi na edição número 62 faz 62 anos que seres humanos se reúnem para discutir técnicas de criatividade para a solução de problemas tem gente que acha que é dom ainda porra é até um é até um eu fiz palestra com Oscar Schmidt já Oscar Schmidt ele sempre conta que ele é conhecido como mão santa e aí ele fala que porra quando acabava o treino acabou o treino todo mundo cansado vamos embora ele fazia não eu vou fazer mais mil tentativas de arremesso de três após o treino o cara tentava mil vezes durante dez anos aí você fala que a mão dele é santa ou é treinada porra ah ele nasceu com o dom do basquete não cara ele treinou a mão dele é treinada Deus que é concreto que é santo não é injusto o cara até dele que ralou e as pessoas foram embora ele ficou arremessando lá entendeu então quando falam que criatividade é algo incontrolável na verdade essa é uma crença que vê só você não precisa não basta achar que criatividade é aprendível pra você ser criativo mas basta não achar pra você não ser se você acha que criatividade não é ensinável você nem entra no jogo você nem bota o pé em campo o primeiro parece meio autoajuda boche mas o primeiro passo pra ser criativo é acreditar que é criativo parece autoajuda né autoajuda tipo bobagem mas assim o primeiro passo é esse não é a garantia mas é o primeiro se você não acha isso você nem entra na brincadeira pra brincar nem começa o jogo é a primeira programação que você tirar é a primeira software que escrever é esse é porque se você não tiver essa crença aí não dá pra brincar com você né o que mais? mais perguntas fala Murilo opa beleza sou o Eduardo cara eu sou o seu aluno do curso de reaprendizagem criativa e assim cara você diz no curso até pra algumas áreas ficarem espertas você usa bastante o exemplo do sem parar que né quanto mais as pessoas que é um serviço que funciona muito melhor do que o ser humano né então eu queria junto com essa pergunta saber se o nomadismo digital vai ajudar né a preencher essas lacunas que o próprio nomadismo digital vai criar nomadismo digital são as pessoas que trabalham que trabalham em casa seja onde elas quiserem através da internet né isso né exato só pra alinhar tá e a pergunta é qual a relação do nomadismo digital com as profissões que vão ser substituídas pelas máquinas é isso? é porque que nem você disse que tem muita área que vai ser substituída que nem lá nos Estados Unidos lá tem um cara que é tipo com divórcio é uma máquina que faz né que faz a conciliação é então daí eu quero saber sobre o nomadismo digital por exemplo o cara que é advogado que tá ameaçado aí pra uma outra área e tal se ele pode usar isso a favor dele também entendeu? pra ele preencher a lacuna que no caso a máquina tomou a vaga dele eu não tô pensando a relação entre nomadismo digital e automatização das coisas não tá muito claro pra mim ainda mas eu acho que o nomadismo digital é porque o nomadismo digital hoje em dia é muito associado a criar curso online quais são os outros tipos de nomadismo digital que existem fora criar curso online a maioria vive disso nomadismo digital e blogueiro blogueiro e curso online então assim de fato as pessoas que tiverem um trabalho essa coisa de o nomadismo digital é sempre ligado a conhecimento na maioria das vezes ou é um blog que vende conhecimento ou é um curso que vende conhecimento eu acho que vender conhecimento vai ser sempre um grande negócio e se você pergunta se o seu trabalho tá de alguma forma ameaçado pela máquina você pode sim migrar pra tentar vender conhecimento pela internet porque todo mundo tem algum conhecimento pra vender tem gente que tem a síndrome do impostor que acha que não, não eu não tenho nada pra ensinar não todo mundo tem se você é um publicitário que se formou há 5 anos e trabalha numa agência legal você não é o fodão da agência não é o diretor de criação mas se formou há 5 anos e trabalha há 5 anos numa agência bacana na Olgiv você tem muito a ensinar pra um cara que está no primeiro semestre de publicidade tem muito a ensinar imagina quantas coisas você que está 10 anos na frente 5 de faculdade 5 de experiência prática tem pra compartilhar as sacadas que você gostaria de dizer pro seu eu começando a faculdade todo mundo tem algo a ensinar pra alguém talvez não pra todo mundo mas pra alguém então eu acho que talvez sim ir pro coisas digitais seja um caminho agora normalmente não todo as profissões que são mais ameaçadas de serem substituídas pelas máquinas são as profissões automatizadas repetitivas e que usam pouco a criatividade e tal e portanto normalmente são profissões que tem pouco a ensinar concorda? tem uma correlação interessante aí que tipo você falou de sem parar de fato a moça do sem parar isso é uma coisa louca já pode pensar que ela sempre você vai passar no sem parar você não tem vamos supor sem parar você vai passar no pedágio no pedágio não tem o sem parar a moça ela pergunta quer colocar o sem parar que é uma frase e meio também parece que quer colocar sem parar enfim mas já parou e ela deve ter talvez ela deve ter uma meta de vendas quantas pessoas ela consegue oferecer a maquinazinha e deve ganhar até a comissão esse é um emprego muito interessante porque quanto maior o desempenho dela mais ameaçada está a profissão dela quanto a moça do guichê do pedágio quanto mais sem parar ela vender mais cabines do pedágio vão deixar de ser com pessoas e vão virar catraca eletrônica então você tem 10 negócios 2 sem parar e 8 pessoas se as 8 pessoas venderem bem vai virar 7 pessoas 3 sem parar se venderem bem elas vão ser demitidas é a única profissão que quanto mais você vende maior chance de ser demitido talvez é muito louco isso agora as professores que tem essa característica como você falou em que a máquina e máquina entende por software ou hardware desempenho é melhor que o humano porque a catraca é melhor que o humano concorda? muito mais eficiente roda muito mais rápido as profissões que tem essa característica normalmente são profissões de baixa capacidade intelectual e uso da criatividade e portanto tendem não é garantia que essas pessoas tenham pouco a compartilhar então enfim é isso? mais ou menos? antes de passar para a pergunta só queria compartilhar um pouco isso aqui com o Murilo a gente falou muito ontem aqui até hoje também de chegar um momento em que muitas pessoas talvez não tenham qualificação para estar inseridas no mercado mas eu queria fazer uma reflexão com você você não acha que com as mudanças que a sociedade terá muitas outras profissões também muitas outras não surgiram sem dúvida lógico eu acho que assim não tem que entrar no desespero mas tem que ficar de olho tem que se preparar tem que ficar de olho porque assim quanto qualquer processo de mudança e o mundo está sempre mudando só que agora está mudando mais rápido porque esse papo de mundo está mudando sempre existiu papai já falava o mundo está sempre mudando só que na época a mudança dele era 10 anos para trocar o telegram pelo fax demorava 10 anos era assim agora o ritmo mudou em 3 anos surge o whatsapp que muda a forma que a humanidade se comunica em 3 anos enquanto que o telégrafo sei lá o fax não mudou a humanidade e demorou 10 anos para fazer essa mudança as mudanças estão mais rápidas a questão é qual é a velocidade com que você percebe a mudança e se adapta a mudança se você só percebe as mudanças depois que elas viram um livro você está atrasado porque o livro papai ele entre o momento que a pessoa escreve revisa diagrama publica traduz para português e chega no Brasil já mudou de novo então você percebe as mudanças só depois que elas entram no livro de história então você está sempre atrasado você seguindo as tendências então por isso que está obcecado eu por exemplo assim eu só leio revista Wired Fast Company só leio isso vou direto da fonte papai porque sabe por quê? porque a exame as revistas tudo pegam de lá então vou na fonte direto na Wired Fast Company que é onde tem as últimas paradas e nós temos uma vantagem em estar num país atrasado nós temos uma bola de cristal do futuro chamada países desenvolvidos é uma bola de cristal nos Estados Unidos é lindo você vai no Vale do Silício e você vê como vai ser o futuro está lá porque eles estão alguns anos na frente em relação a tecnologias e principalmente a adesão às tecnologias e aí você vê aquele futuro e antecipa pra cá entendeu? essa é a vantagem é um pai de fudido boa tarde Murilo e aí velho tudo bom? eu gostaria de perguntar assim acho que talvez seja a dúvida de algumas pessoas aqui a respeito disso eu vi que você já falou sobre algumas profissões que você já teve e isso talvez é a dúvida minha de algumas pessoas aqui você talvez gostou já de programar hoje você está nessa parte de workshop apresentando mostrando as mudanças aí é uma comédia inovativa o que você teria de dica para as pessoas que buscam algo que gostem realmente que às vezes você está no emprego mas não é realmente aquilo que você gosta de fato é o que te traz um benefício mas você não vê aquilo como para a sua vida sim, sim a grande maioria eu falo a estratégia que eu usei eu tinha eu tinha uma empresa que era tecnologia tinha os 40 funcionários era bacana era legal mas eu não gostava daquele eu vivia meio que em loop eu chamo de síndrome da vinheta do fantástico que é quando você ouve a vinheta do fantástico para mensurar se você está feliz qual é a sua reação à vinheta do fantástico você fica triste porque vai começar a semana ou você está se cagando porque se a vinheta do fantástico te faz mal tem que começar a rever a sua carreira porque mostra que você está sofrendo para ir trabalhar e a vida e a vida não foi feita de ficar cinco dias tristes e dois felizes essa não é uma boa ratio de vida cinco dias tristes e dois felizes um e meio porque no final do domingo já é triste já fica triste no final do domingo já então isso a estratégia que eu usei para migrar de um trabalho que eu não gostava eu era empresário tinha uma empresa legal mas vivia aquela rotina de cliente prazo brife aquela correria tem gente que gosta eu não gostava eu não gostava eu chamo de estratégia vida de puta que é você ter o seu regular job seu trabalho normal e a noite como puta você faz outra coisa então o que eu fazia eu queria ser comediante mas eu não podia largar a minha empresa em 2006 quando ninguém sabia o que era comédia stand up no Brasil quando ninguém ganhava dinheiro com isso e ninguém não ganhava dinheiro no Brasil com isso eu não podia largar uma empresa com 40 funcionários porque eu ganhava bem o que eu fazia passei dois anos vida de puta lá na empresa e toda noite fazendo show indo em bazinho eu passei sabe eu chamo de pode também chamar modo concurseiro eu admiro muitos concurseiros os concurseiros são caras que muitas vezes já estão num concurso né e estão sempre estando com o próximo e quando eles estão obcecados naquele próximo entram no modo concurseiro os concurseiros eles abdicam da vida por uns dois anos já viu todo mundo tem um amigo assim que abdicou da vida por dois, três anos porque estava obcecado em passar para o auditor e aí pode passar ou não mas muitos conseguem né o que é o modo obcecado é o modo que tipo eu tenho meu regular job mas qualquer horário livre eu vou durante dois anos deixar de comer gente deixar de beber menos vou evitar só vou em aniversário de pessoas muito relevantes vou entrar num modo obsessivo por dois, três anos hard work pesado para realizar aquele sonho esse mesmo modo concurseiro pode ser aplicado para trocar de carreira você ter o seu regular job e ficar obcecado todas as horas livres cancela a televisão cancela o Netflix ah, mas a vida não pode ser assim tem que ter equilíbrio cara é por dois, três anos para poder trocar a chave nós vamos viver cem anos vamos alocar dois, três anos de hard work pesado para poder trocar a porra da chave a chave da carreira entendeu e outra coisa interessante tem muito esse papo de ah, larguei tudo e fui com meus sonhos é bonito esse papo de ah, larguei tudo é bonito falar assim vê se não é bonito eu falar assim pessoal, eu tenho empresa guarda dicionários até que um dia eu fui picado pela comédia pelo prazer de ser comédia sabe o que eu fiz? eu larguei tudo chutei o pau da barraca e fui em busca dos meus sonhos obrigado valeu, obrigado né foda esse discurso, né mas normalmente não funciona esse discurso normalmente a melhor sabe essa história de a distância é mais curta que dois pontos é a reta matemática tem isso na vida não é assim você não pode simplesmente eu estou aqui nessa vida meu sonho está ali já sei vou no meu sonho não isso aqui é assim estou aqui na minha vida vou no meu sonho aí tem que voltar de vez em quando o lance é você cada micro decisão que você toma na vida seja de fazer um custo tem que estar tem que aumentar pelo menos em 0,1% a proximidade e a chance de chegar no seu sonho o sonho é aquele o que eu posso fazer que me faça fazer isso aqui depois de fazer isso aqui eu estou chegando aí tem que voltar deu uma merda depois eu venho pra cá tem pessoas que pensam assim esse sonho é tão distante que não dá então fica assim mesmo aí não vai papai aí não chega entendeu tem que estar todo dia assim tentando ir pro sonho um pouquinho assim entendeu se aproximando e na vida passando valsa é que legal mais perguntas oi o Murilo e aí papai e aí velho é a criatividade pelo que você fala é um músculo que pode ser trabalhado a gente ouviu aí duas técnicas que você passou ali que eu achei foda que eu acho que a gente precisa de mais exemplos que a gente possa aplicar no nosso dia a dia aquela do qual é a pior solução que pode acontecer pra isso que a gente pode colocar em prática eu já experimentei funciona legal e aquela do Excel que você categoriza seus tweets quer dizer outra solução prática que a gente pode aplicar e ver resultado você tem mais alguma desse nível desse naipe assim tem várias mas assim um eu acho que é um erro muito comum nas pessoas quando elas se reúnem pra criar algo pra resolver criatividade resolver problemas criatividade é uma ferramenta pra resolver problemas aí tá numa reunião lá pessoal a bronca é a seguinte temos que fazer não sei o que pra melhorar o atendimento as vendas reduzir custos otimizar o processo e tal normalmente o que acontece dado o problema alguém fala já sei e se isso e se isso aí dá uma solução normalmente depois dessa proposição vem um julgamento alguém fala assim ah não velho mas eu acho que eu não tô falando nem uma pessoa do mal a pessoa fala de boa ah velho legal mas assim a gente tentou isso já de boa e não deu certo por causa disso disso aí você pensa ah mas isso faz sentido né se o cara dá uma ideia e outra pessoa sabe que aquela ideia é inviável por um motivo essa pessoa tem que se manifestar sim mas não naquela hora isso é uma besteira aí eu vou explicar o porquê e aí eu acho que é um grande erro das pessoas que eu não falo ah a técnica de criatividade é suspender adiar o julgamento quando alguém der uma ideia não julgue na hora ok mas por quê cara se não tiver um porquê as pessoas não botam fé não acreditam e não fazem tem que explicar a porra do porquê qual é o porquê nesse caso o porquê nesse caso é simples se você já tem a memória de que toda vez que alguém propõe uma coisa logo após vem um julgamento ou seja você faz um processo de divergência e logo depois tem uma convergência você começa a pensar duas vezes antes de dar as ideias porque você sabe que logo depois alguém vai julgar então gera um problema que é o seguinte tá na reunião cinco pessoas falando alguém dá uma ideia você em vez de estar ouvindo com a adição ativa aquela ideia pra tentar conectar você tá fingindo que tá ouvindo e no fundo tá pensando na ideia que você quer dar pra ver se ela é boa mesmo e aí a reunião rolando e você fazendo a reunião consigo mesmo pensando assim será que essa ideia é boa mesmo? se eu falar aquilo ah tá é verdade se eu falar isso vão dizer isso e aí é melhor não deixa pra lá aí não compartilha não fala a porra da ideia porque sabe que vem o julgamento depois e uma ideia boa é a soma de várias ideias médias e uma ideia média é a soma de várias ideias ruins as ideias ruins são muito importantes porque elas se combinam a sua ideia ruim pode se juntar com a minha ideia ruim e pode gerar uma ideia média que se junta com outra ideia média e gera uma ideia boa se as pessoas não falam as ideias ruins porque tem medo do julgamento a gente nunca chega a ideias boas então qual é a técnica mais idiota possível separar divergência e convergência separar proposição e julgamento por isso que a gente vê muito aquelas coisas com post-it design e fim que é tipo pessoal seguinte vamos agora fazer uma sessão de ideias o problema é esse vamos lá cada um pega os post-it aí que é uma técnica legal para não ter vergonha também é cada um escrever uma ideia no post-it e todo mundo colar na parede e aí a autoria foda-se das ideias não importa um monte de post-it na parede aí depois que os post-it estão na parede que ninguém teve vergonha da ideia porque não tinha julgamento era só escrever e o foco era na quantidade é legal até dar uma meta de quantidade que as pessoas acham que não faz sentido porque não o que importa é qualidade não o que importa no começo é quantidade porque a quantidade significa sem filtro você pensar merda e aceitar as merdas e escrever as merdas depois que tem um monte de coisa escrito você fala pessoal beleza legal agora vamos começar a julgar começar a convergência você começa peraí esse post-it aqui não dá essa porque é legal esse aqui é muita viagem não dá joga esse é igual àquele então deixa eu pegar esse aqui e botar aqui perto esse aqui esse aqui é meio igual esse é igual àquele esse é igual àquele você começa a julgar e aí ninguém ficou desconfortável porque ninguém teve a sua ideia julgada então essa técnica é idiota separar as etapas mas que faz toda a diferença o que mais contamina as pessoas para criar do que o contrário porque o contrário se você fala para ah eu não achei essa ideia os outros já fica todo mundo travado vai vir para mim também e as pessoas já tem uma memória de outras reuniões da vida que sempre foram assim desde a escola as escolas antigas e aí velho eu falo uma coisa se você ouve isso porra legal você está pensando assim poxa meu chefe devia estar ouvindo isso é o dono da empresa lá meu sócio devia estar ouvindo isso porque ele comanda a reunião cara se você quer criar coisas novas inovar faz parte da sua responsabilidade evangelizar as outras pessoas porque senão você começa a sofrer de querer sempre criar e quem está ao seu redor lhe bloqueia então se você acha isso legal essa é o que eu falei aqui e pensa ai meu chefe devia ver esse cara cara não espera ele ver ouvir fala para ele chefe e o cabalá falou as paradas lá que ele falou isso e isso o que tu acha vamos fazer essa porra vamos propõe evangeliza porque você resolve esse problema mais perguntas tem gente lá querendo perguntar olha tem uma porção Stephanie me apoia aqui bom então um ele depois a moça aqui não lá tá então Gabriel vocês me ajudam aí que eu não perdi a ordem tô vendo você boa tarde eu sou o João daqui a dois anos vou ser professor infantil já fiz estágio em três escolas e em breve eu vou atuar com educação ou RH e a minha pergunta é acerca desse assunto no mundo pós-moderno é mais importante ter inteligência ou seja ser culto ser bem informado ou ser bem humorado legal ser inteligente bem informado ou bem humorado inteligência é um conceito que a gente tem que alinhar a definição né porque culto culto em relação ao que? conhecimentos? cultos? é eu discordo da definição da inteligência mas ok se for culto bem informado e culto já acho meio parecido bem informado e culto assim a gente alinha pra culto e bem humorado talvez os dois mas se for escolher bem humorado é mais importante porque se for a questão de conhecimento o conhecimento tá acessível aqui na palma da mão ora a capacidade de pegar esse conhecimento e o bem humorado pessoal bem humorado vou explicar bem humorado é o seguinte bem humorado não é o cara que faz piadas bem humorado é o cara que pensa como criança que pensa como humorista que é capaz de chegar que é capaz de pirar de dar uma ideia que as pessoas que alguém fala e como eu falei tá louco como eu falei as grandes ideias logo depois tem um tá louco alguém fala tá louco porque se não se não falar todo mundo achou confortável a ideia era normal então se você tivesse escolher essas perguntas de o que é mais importante é foda parece tipo quem você mataria seu pai ou sua mãe nenhum dos dois meu pai e minha mãe essa brincadeira de criança mas se tiver que escolher eu escolheria bem humorado entre esses dois porque eu acho que você não tem a wikipedia do humor um site pra você obter bom humor pra você obter o mindset bem humorado mas tem um site de conhecimento então pensando assim mais três perguntinhas que a gente tem que encerrar daqui a pouco então vamos lá beleza fala velho e aí tudo bom e aí é o seguinte quando você voltou da Singularity lá no ano passado você fez uma palestra de um evento e falou sobre algumas coisas que estão mudando por exemplo algumas profissões que vão se perder como motorista que o carro pode se tornar também uma sala de reuniões eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso sobre carros as consequências dos carros dessas mudanças no mundo por exemplo de todas as mudanças do mundo não todas não de algumas daquelas que você citou quando você voltou da Singularity por exemplo é o carro da Google que daqui uns dias a gente não vai ter mais motorista que o carro pode se tornar também uma sala de reuniões tá tem milhares vou falar uma que eu acho legal uma coisa que eu acredito que eu vi muito na Singularity lá que eu acredito que vai mudar muito o mundo eu adoro energia solar eu acho sabe o que que tipo assim Deus eu não sou muito religioso mas Deus deu pra gente o que deu a terra pra gente plantar e pra viver deu os animais pra gente comer deu a água pra gente beber deu o ar pra gente respirar e deu o sol pra gerar energia e a galera não entendeu demorou pra entender e ficou obcecado de tirar a energia da água tirar a energia do solo não o sol é pra isso quer a dica de Deus fotossíntese Deus deixou uma dica olha o que umas plantas fazem elas tiram energia fica a dica Deus então fica a dica pra gente e a gente demorou um pouco a focar mais em desenvolver essa energia porque cara uma emissão do sol em algumas horas abastece a terra inteira e aí o que que falta nisso muitas pessoas ah mas a energia solar vai demorar muito pra fazer diferença porque desde criança eu ouço falar disso e o negócio não evolui a gente nós somos muito ruins em fazer previsões tecnológicas pro futuro porque nós precisamos linear nós olhamos pro passado vemos a taxa de crescimento e projetamos pro futuro na mesma proporção de crescimento e é uma proporção linear só que a tecnologia ela cresce exponencialmente ela vai duplicando então a tecnologia tá cagando pra forma que você prever o futuro e ela vai engolir se você não pensar exponencial o que eu quero dizer com isso que pode ser cara o ritmo de evolução da energia solar não tem que ser o mesmo de sempre não pode ser que em um dia um cara mude o metal que é usado na placa mude a química da bateria que é armazenar é um dos grandes problemas da energia solar armazenagem é captura e armazenagem e essa mudança gera uma melhoria de 100 vezes a performance e 50 vezes o custo pra baixo e aí meu amigo a Petrobras vai se fuder é porque se a gente começar a ter teto solares de verdade não aquele teto solar que simplesmente abre e vê o sol que bosta acessório pra corno tem chifre enfim se você tiver um teto solar que você bota o teto e ele absorve a energia e movimenta o carro acabou a indústria do petróleo então isso é um exemplo de que tipo como a indústria que é a mais poderosa do planeta que é a indústria de energia é o alicerce da economia do mundo é a energia ela pode simplesmente mudar totalmente e claro sofre muito lobby pra não mudar tem teorias de que já teve um cara que criou uma placa solar o inglês que era fuderosa mas aí as petroleiras chegam e falam brother 100 milhões aí eu quero tua patente deixa quieto eu acredito que isso pode ter acontecido e sabe quem pode ser um dos caras que vai resolver esse problema tem muita teoria assim ah inventaram a cura da AIDS mas eles não falam porque eles querem vender remédios tem muita teoria e eu acredito que isso é possível sabe quem vai resolver esse problema Bill Gates eu acho eu sou um cara Apple mas eu acho que daqui a 200 anos as pessoas vão lembrar de Bill Gates e não vão lembrar de Steve Jobs daqui a 100 anos o que Steve Jobs fez vai ser menos impacto no mundo na hora de fazer uma timeline da humanidade você tem que tirar algumas pessoas e Steve Jobs vai cair primeiro que Bill Gates por quê? porque o que Bill Gates mudou no mundo não foi o que ele fez com o PC foi o que ele está fazendo agora com a fundação dele é a maior ONG do mundo o cara já deu metade da fortuna dele bilhões e aí o que acontece no dia que um pesquisador bancado por tio Bill desculpa fizer a placa de captação solar fodona que acaba com o petróleo quem vai comprar quem vai comprar Bill Gates quem vai comprar ele ele não tem dinheiro porque ele dá dinheiro um cara que dá 30 bilhões ele não tem preço então você vai ter que matar Bill Gates que também não é fácil estou falando sério que os laboratórios pequenos cientistas individuais grupos pequenos de pesquisa quando desenvolvem alguma coisa revolucionária como cura da AIDS como não sei o que do câncer realmente é muito fácil esses o capitalismo do mal da indústria comprar esses caras ameaçar de morte vende a patente eu mato seu filho toma aqui sem limões agora com tio Bill não tio Bill é diferente então enfim talvez ele resolva a humanidade eu acompanho tudo da fundação Bill Melinda Gates é foda os caras vão resolver grandes problemas da humanidade eles vão resolver e ele ainda fez um bocado de bilionário era assinar um termo de quando morrer doar metade da fortuna para a fundação dele ele convenceu bilionários a fazerem isso o Google também está pagando muita pesquisa está o Google está e totalmente contra esse caminho de pré-sal ficar explorando pré-sal claramente vai acabar e a gente aqui acreditando em existem outras formas de geração de energia sofisticadas aí mais malucas aí mas energia solar é algo que eu acho que nós estamos utilizando 0,1% do que ela é capaz de oferecer para a humanidade exatamente bom a gente tem a chance de mais duas que estavam esperando como é que eu faço aqui tem tanta mãozinha esticando ela Stephanie me apoia quem que estava na frente aí uma lá atrás depois você tá bom e aí gente eu sinto muito mas o gongo já tá soando aqui na minha orelha e outra coisa a energia solar ela é abundante infinita entre aspas né infinita é porque o sol tá sempre mais e mais infinita abundante gratuita e é wireless isso é lindo o sol e é a única que produz a vitamina D no corpo da vida também incrível o sol é wireless brother isso é incrível vamos lá então aquela ali depois mais uma aqui sinto tudo bom Murilo e aí velho sou o Daniel eu trabalho minha carreira inteira eu fiz em banco e agora tô numa adquirente que o dono é banco eu tenho inúmeras ideias que eu não consigo fórum pra expor eu exponho independentemente da qualidade delas tá se são boas ou ruins eu simplesmente não tenho fóruns o corporativismo blinda a inovação de um jeito porque a inovação dá trabalho isso é fato eu tô envolvido em três projetos grandes pra empresa e eu sinto que se eu chegar no fórum que seria o adequado e apresentar as minhas ideias os caras vão falar pô tá faltando trabalho hein cara e efetivamente é o que acontece quando eu lanço uma ideia eu lanço outra eu gostei muito da dica que você falou pra achar pra propor soluções chegar numa reunião falando assim ó vamos pegar a ideia mais esdrúxula com maior custo e até ilegal quais outros mecanismos que sem ser a gestão que eu sou um analista sem ser a gestão como que eu posso plantar essa sementinha da inovação numa empresa extremamente formal e corporativista eu acho que assim quando a estrutura essa é uma dor eu acho de muitas pessoas assim tem essa dor de caralho eu tô aqui embaixo batendo pra fazer diferente mas o negócio em cima e eu acho que a melhor técnica nesse caso a melhor estratégia nem técnica estratégia não é simplesmente ah eu vou usar a técnica da pior solução nas reuniões porque você vai fazer um trabalho muito de formiguinha aqui na base nesse caso eu tentaria ir pra aqui pra cima pra mudar a mindset aí como é que eu vou mudar a forma de pensar do dono da empresa aí cara aí é o que eu falo o faz parte do trabalho dos criativos evangelizar dá um puta trabalho isso mas quem disse que era fácil eu falei que era possível não que era fácil então assim cara é pega manda pro teu chefe aquele link que eu coloquei murilgancobr barra habilidades é uma série super interessante sobre as habilidades do futuro sobre mudança sobre o mundo tá mudando manda talvez pro cara que tem mais um pouco acima de você pra ver se agora não fala chefe você tem que ouvir isso pra mudar aí você já tá criando uma velho achei foda isso aqui dá uma olhada aí ele já vê cara passa pro teu chefe e aí sabe tem várias estratégias de que em vez de ficar batendo aqui tenta vir pra cá tenta pegar porque você não não dá a ideia de na próxima convenção me chamar pra dar uma palestra lá dá essa ideia entendeu porque aí só não pode ser cara porque é banco né cara você sabe como o banco trabalha banco tem dinheiro eu conheço a parte do banco tem dinheiro pra te contratar não pra bancar você tem pra me contratar então paga pra me contratar é caro mas vale a pena e aí depois é sério é sério aí é sério aí vê só aí rapidinho aí vamos lá como é que é o marketing guerrilha pra mudar a mindset mandar um vídeo pra cá de repente pega um livro foda que eu sempre recomendo a abundância é um livro do Peter Diamandis foda pega uma abundância aqui ó esse livro é foda o futuro é melhor do que você imagina um livro otimista mostrando que o mundo tá mudando mas que não vai dar merda que todo mundo acha que vai dar merda não vai dar merda não esse cara é inclusive o dono da Singularity aí pega uma abundância e dá dedicatório dá pra alguém aí manda um link tal aí dá um livro pra alguém aí propõe a palestra minha aí vem uma palestra do outro cara aí pega manda perestroica manda dá a dica de fazer um curso na perestroica que é life changing tudo todo quem conhece que é perestroica quem não conhece tá de brincadeira na tomateira viu tem que conhecer a perestroica escola em criança dou aulas lá mas assim eu dou poucas incríveis loucos então assim uma empresa que passar pela máquina perestroica muda o mindset então o teu trabalho agora papai é ficar dando essas coisas não pra brigar nesse lá mas pra mudar o mindset de cima né o que mais a última aqui oi boa noite meu nome é Luciane eu sou sua aluna do curso e no curso a gente a gente teve um episódio que você falou a respeito de tentar mudar um pouco a questão da educação sim sim muito e que você tinha um projeto e eu queria saber de você se esse projeto ainda tá em pé e se ele tá andando qual dos projetos qual dois era a questão de ajudar os professores ah o Bywang e One Model isso e se de repente você tem algum projeto maior se você tem alguma ideia de tentar disseminar eu acredito muito assim em todas as ideias do curso em todas as coisas pra mim foi transformador assim como pra muitos dos meus colegas então eu acredito que talvez fosse um caminho pra gente ajudar a mudar a vida de um monte de gente de uma vez só o que você acha? esse projeto tá na nossa na nossa pauta pro próximo ano só pra explicar como eu faço o curso online a decisão de fazer curso online é um negócio que consegue impactar muito mais pessoas porque eu fazia curso aqui na Casa do Saber na Perestroika aí você tem 30 pessoas todas de São Paulo todas mesma classe social todas você acaba virando não tem diversidade porque todo mundo é aquela galerinha assim tudo meio igual entendeu? e online não eu tenho uma aluna que é estudante de administração que mora em Piracura interior do Piauí ela não ia vir pra São Paulo fazer então você e muito mais gente você tem 300 pessoas numa turma que gera uma puta comunidade poderosa esse projeto que ela tá falando que eu vou implementar próximo ano é um projeto de tipo como eu posso aumentar o meu impacto e obviamente pro meu curso ser pago e não é barato ele restringe também aí qual é a minha ideia eu vou criar um buy one give one model ou seja eu quero que uma uma persona que eu gostaria que visse o meu curso são professores da rede pública porque são esses caras que tão ali cuidando das crianças ali e que não tem rede privada também mas rede pública normalmente tem um pouco menos condições talvez o rede privada possa pagar meu curso rede pública tende a poder menos pagar tem exceções claro aí qual é a minha ideia eu quero criar um cadastro de uma lista de espera uma waiting list de professores da rede pública que eles se cadastram numa página de alguma forma provam que são professores da rede pública de modo que a cada pessoa que comprar o meu curso um professor ganha de graça ou seja você compra um e doa um tudo que você paga outra pessoa ganha que isso só é viável pelo curso online porque é muito mais escalável eu não poderia a cada pessoa que compra o meu curso na casa saber doar mais um porque senão ia ter uma limitação física muito rápida e eu ia impactar poucas pessoas mas no online dá pra fazer então eu vou implementar próximo ano essa ideia é a minha forma de aumentar a minha métrica na empresa não é aumentar faturamento é aumentar o impacto porque se você aumentar o impacto você acaba aumentando o faturamento ele vem pra tabela entendeu você aumenta o impacto então essa é a minha estratégia por enquanto vou ver se dá certo tem um problema nisso tem a ver com a história do que alguém perguntou do dinheiro do suor que por não estarem pagando será que eles vão levar a sério isso é um problema o Márcio Ballas que é humorista de improviso todo mundo conhece eu acho ele é muito amigo meu ele queria fazer meu curso que ele também gosta de criatividade ele falou Gã libera aí o login pra fazer teu curso eu falei não brother só funciona pagando se não pagar não funciona porque se você não pagar balas você não vai levar a sério você não vai colocar como prioridade porque você não botou o cu na reta que é o dinheiro o dinheiro é a melhor culpa de botar na reta é o meu dinheiro você bota e aí legal fazer o professor pagar e se ele concluir eu crio uma métrica ele reembolsa é legal mas mesmo assim pode ser que a barreira do dar o dinheiro mesmo podendo receber já torne inviável o negócio pode ser e a métrica também é difícil de pensar mas eu acho legal a ideia mas tem que pensar como é essa métrica ou métrica que seja justa e se não vai ter uma barreira inicial mas tudo isso como é que se faz testando testando velho testando protótipozinho faz um negócio pequeno só com poucos professores blá blá e vai testando ver o que acontece galera foi maravilhoso mas a gente tem que acabar valeu obrigado dá um ru dá um ru dá um ar Obrigada.